Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, buscando conhecer bem a palavra de Deus, buscando estar alinhados com a vontade de Deus, buscando ouvir os céus, trazer os céus para a terra, entrar nos céus, conhecendo este Deus tão poderoso. Você conhece Deus? Você ama o Senhor? Você entende um pouquinho quem é Deus e o que Ele quer de você e para você? Bem, nós queremos conhecê-lo mais e podemos conhecê-lo em sua palavra, em seus atributos perfeitos. Um dos atributos de Deus é a sua longanimidade. O que é isso? O que significa Deus ser longânimo? Será que eu posso ser longânimo como Deus é longânimo? Vamos ver isso no programa de hoje. Deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir a voz do Senhor, pronto para ouvir o Espírito Santo de Deus. Ele vai falar com você, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que o nosso Deus, este Deus tão grande, este Deus tão tremendo, este Deus que se revela nas Escrituras, Ele se mostra a nós quem Ele é, porque nós mesmos com a nossa lupa, nós mesmos com os nossos tubos de ensaio, jamais conseguiríamos conhecer Deus. Pois Deus é Espírito, Espírito eterno, Espírito pessoal, que enche a terra e os céus, não há um só lugar onde Deus não esteja, onde Ele não possa ver, onde Ele não tem acesso. Esse Deus é tão grande, é tão tremendo, é tão maravilhoso e queremos conhecer um pouquinho da sua longanimidade. Vamos ver a definição no dicionário de longanimidade? Diz que é firmeza de ânimo, magnanimidade e generosidade. Magnanimidade, generosidade, firmeza de ânimo. Mas será que só com isso eu posso entender Deus? Bem, eu quero trazer para você um pouquinho que ser longânimo é ter um estupim longo, é não explodir logo, é ter paciência, paciência, saber esperar. Será que o nosso Deus precisa disso? Ele não, mas nós precisamos disso. Nós precisamos deste atributo maravilhoso de Deus. E Deus deve ser adorado por sua longanimidade. Olha o que nos diz o Salmo 145, de 5 a 8. Lemos assim, Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor. Tardio em irar-se e de grande clemência. Esta expressão, tardio em irar-se, é que significa longanimidade. Deus é tardio em irar-se. Você não vai conseguir fazer Deus explodir de raiva com as suas insinuações. Ele é tardio em irar-se. Deus espera. Deus espera. Quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, destruir duas cidades, ali estavam crianças, jovens, adolescentes, famílias, velhos, ali estava uma civilização, ele enviou seus anjos. E ele disse, descemos para ver se tal é. Descemos para ver se o cálice da ira, o cálice da paciência de Deus, se ele está se enchendo. Vamos ver como reagem os sodomitas, como reagem os moradores de Gomorra, diante dos anjos do Senhor. Nós vamos ver aqui, na história de Jonas, nós vamos ver a longanimidade de Deus com os ninivitas. Nínive, a capital lá da Assíria, Nínive era uma cidade depravada, má, cruel, perversa. Eles tratavam seus prisioneiros com muita tortura, com muito sofrimento, com muita crueldade e perversidade. Quando Deus falou para Jonas que ia destruir Nínive, lá no fundinho ele ficou feliz. Que morram, que desapareçam, quando a gente olha as guerras, ai, a gente se coloca contra os inimigos. Então pensa que morram, que desapareçam, mas Deus vê as pessoas como pessoas. Deus vê os corações como corações. E Deus tem compaixão. E Deus dá oportunidades. Olha o que a palavra nos diz aqui, em Jonas capítulo 4, versículo 1 e 2. Diz assim, Com isto, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo de Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas ficou com raiva quando o rei de Nínive rasgou seus vestidos, tirou a roupa bonita de rei, vestiu pano de saco, um tecido grosseiro, negro, colocou cinzas na cabeça e proclamou um jejum absoluto. Ninguém come nem bebe nada, até vermos se o Deus de Israel tem compaixão de nós. E ele deu a ordem, no nosso país, ninguém, ninguém vai comer nada, nem os animais, nem crianças, nem jovens, nem adultos, nem velhos, nem doentes, ninguém, todo mundo de jejum, porque nós vamos morrer, a cidade vai ser destruída. Quem sabe o Deus de Israel se atenta, tem misericórdia, tem pena de nós e não nos destrói. E o tempo que fora profetizado, 40 dias, e Nínive seria destruída, e Deus olhou, e Deus recebeu aquele pedido de perdão, considerou, e então não destruiu Nínive. Jonas ficou com raiva, por isso que eu não queria vir, eu sabia que o Senhor ia dar uma oportunidade para eles, eu sabia que o Senhor é Deus clemente, eu sabia que tu és Deus longânimo, tardio, em graça. Ai de nós, se Deus não fosse longânimo, ai de nós. Nós vamos ver que Deus mesmo, ele revelou quem ele é, o seu caráter longânimo. Em Êxodo 34, de 5 a 8, nós lemos assim, Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele, e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, 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 Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. E visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. E imediatamente, curvando-se, Moisés para a terra, o adorou. Senhor, Moisés disse que queria ver a glória de Deus, que Deus lhe mostrasse a sua glória. E Deus mostrou a sua glória, sabe como? Mostrando quem ele é. A glória de Deus é o próprio Deus. Deus, ele se revela grande, tremendo, maravilhoso. Deus, ele nos mostra quem ele é. Ele mesmo se revelou a Moisés. Ele disse, Moisés, eu vou colocar você na fenda da rocha. Vou passar, vou colocar a minha mão sobre você, e vou proclamar quem eu sou. Vou te revelar quem sou eu. E nesse texto que nós lemos, o próprio Senhor mostrou. Ele disse, Senhor, Senhor, o seu nome. Nós não sabemos pronunciar direito o seu nome. Javé, Jeová, Javé, não sabemos pronunciar, porque o grande eu sou. O nome impronunciável, J-H-V-H, ou Y-H-V-H, e se colocam as vogais de Adonai para tentar pronunciar. Mas este grande Deus disse, eu sou o Senhor, compassivo. É o Deus que anda nos nossos passos. É o Deus que sabe quão frágeis nós somos, que sabe quão fracos nós somos. Deus sabe como você luta com as suas fraquezas. Deus sabe. E ele se revela compassivo, clemente e longânimo. Longânimo significa isso, tardio em irar-se. Deus não fica bravo e não explode por qualquer coisinha. Ele é tardio em irar-se. Às vezes nós olhamos para a terra, vemos a opressão, vemos ditadores, vemos guerras e pensamos, por que Deus não age depressa? Por que Deus não tira essa pessoa da terra tão má, tão perversa? Deus é tardio em irar-se. Ele é longânimo. Ele mesmo falou para Moisés quem ele é. E ele fala para mim e para você que ele é longânimo. Ele é paciente. E nós vemos que Moisés então imediatamente o adorou. A longanimidade de Deus para suportar os maus. Vamos ver? Romanos 9, 22 a 24. Neste texto nós lemos assim. Que diremos, pois? Se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. E ele continua dizendo. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia para a glória que preparou de antemão, os quais somos nós. A quem também chamou, não só dentro dos judeus, mas também entre os gentios. Deus suportou com grande longanimidade os vasos de ira. Nós somos chamados de vasos ou canais. Canais ou vasos de honra e de desonra. Vasos ou canais que têm no seu interior coisas boas, amor, bondade, alegria ou coisas ruins. Ódio, ressentimentos, mágoas, iras, inveja. Vasos de ira ou de misericórdia. O Senhor suportou com longanimidade. Deus dá chance, Deus espera, espera. O maior fascínor, a pessoa mais cruel deste mundo, a pior pessoa. Deus aguarda que ele possa se arrepender e crer nele. Por isso a palavra de Deus nos diz que ele é longânimo. E nós vamos encontrar refúgio na longanimidade de Deus. Olha o que está escrito no profeta Naum, capítulo 1º, de 3 a 7. Diz assim, O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalece em bazã e o carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem, a terra se levanta diante dele, se o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? Quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ela demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Não brinque com Deus, Deus é longânimo, mas Ele não inocenta o culpado. Não brinque com Deus, porque a palavra nos diz que horrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado, do Deus vivo, que Ele é fogo, é fogo consumidor. Deus espera, Deus aguarda, Ele está aguardando que você se arrependa, que você se posicione, que você diga, Deus, eu preciso de Ti, Deus, eu me arrependo, Deus, eis-me aqui, Ele está esperando. Mas, Ele é tardio em graça. Se você não se posiciona, se você não muda, se você não aceita, se você continua cabeça dura no seu pecado, a oportunidade de salvar-se pode acabar a qualquer momento, com Deus te chamando. Ele é tardio em irar-se, mas a ira de Deus sai da frente. A ira de Deus, a palavra nos diz como todas as coisas irão terminar. A palavra nos fala que nós podemos herdar as promessas de Deus por sua longanimidade. Em Hebreus capítulo 6, 11 e 12, nós lemos, Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e longanimidade herdam as promessas. Ah, eu posso herdar as promessas de Deus. Você pode herdar as promessas de Deus pela fé e pela longanimidade. Não perca a esperança e nem a paciência. Isso mesmo. Muitas vezes as pessoas, elas se perdem em si mesmas. Elas se perdem na sua paciência. Ah, não quero mais seguir Jesus. Ah, eu cansei. Ah, eu cansei disso, eu vou dar um tempo, eu vou parar. Não vá por esse caminho. Não vá por esse caminho. Porque nós vamos herdar as promessas pela fé e pela longanimidade. Davi, o salmista, diz, esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim. Eu esperei com paciência. Não se turbe o coração, não fique irado, desesperado, não perca a paciência. Seja longânimo. Longânimo consigo mesmo, longânimo com a vida, longânimo com as pessoas. Porque pela fé e longanimidade nós vamos herdar as promessas. A longanimidade é um fruto do Espírito Santo. Ou seja, quem tem o Espírito de Deus, do seu interior, flui longanimidade. Brota longanimidade. A Bíblia diz em Gálatas 5, 22 e 23, Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Não há nada que pode trabalhar o nosso coração, tirar a nossa alegria, tirar as bênçãos, as promessas de Deus de nós, se nós vivemos dentro dessa perspectiva, produzindo esse fruto, o fruto do Espírito. E o fruto é espontâneo. Não se faz força para ter frutos. Não se faz força para produzir o fruto. Ele é espontâneo. Ele vem no momento certo, na hora certa. Ele vem na estação certa. O fruto vem. O fruto da paz. O fruto da alegria. O fruto do amor. O fruto da longanimidade. Precisamos ser longânimos. Há pessoas que, ai, elas ficam nos espetando. Há pessoas que querem ver a gente perder a paciência. Mas nós vamos esperar. Esperar. Nós vamos dar mais chance. Nós vamos abençoar o fruto do Espírito. Nós podemos resumi-lo, não é? É amor. Amor que se mostra com alegria nos momentos mais difíceis. Amor que se revela com a paz. Trazendo e tendo paz em toda e qualquer circunstância. Porque crê e confia no Senhor. Amor que é longânimo. Amor que espera. Amor que aguarda. Amor que perdoa. Amor que é benigno. Que fala bem. Amor que é bom. Que faz boas ações. Amor que é fiel. Apesar de nos espetarem. É fiel. Amor que é manso. Amor que tem domínio próprio. A longanimidade é fruto do Espírito. É uma, podemos dizer, é uma prova de que o Espírito Santo habita em nós. E precisamos de longanimidade e paciência para aguardar a vinda de Jesus. Tiago capítulo 5, de 7 a 8, nos diz. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador, que aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede, vós, também, pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Quando nós olhamos o mundo hoje, quando nós vemos as coisas que estão acontecendo e nós comparamos com as Escrituras, podemos perceber que a vinda de Jesus está próxima. Cada dia que passa, mais próxima. Mais próxima. Eu e você cada vez mais próximos do nosso encontro com o Senhor e a terra mais próxima da vinda de Jesus. Então, o que nós temos de fazer? Aguardar com paciência. Aqui ele diz o seguinte, que o lavrador, aquele que cuida da terra, aquele que planta, ele não planta hoje e colhe amanhã. Ele tem de esperar. Nós temos de esperar com paciência. Paciência. Semeia na vida da sua família, semeia no coração dos seus filhos, semeia no coração das pessoas ao seu redor, semeia amor, semeia salvação, semeia paz. Espera. Espera. Pois nós estamos aguardando a vinda do Senhor. Nós estamos aguardando o cumprimento apoteose da nossa fé. Nós vamos ver que Deus deve ser louvado por sua longanimidade. Ai de nós, se não fosse a longanimidade de Deus. Ai de nós, se Deus se irasse da primeira, no primeiro instante com os nossos pecados, estaríamos fulminados, perdidos, não teríamos oportunidade. Mas Deus é longânimo. Por isso devemos louvá-lo. A palavra nos diz no Salmo 103, de 8 a 14. Olha que texto maravilhoso. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assás benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Que texto maravilhoso. Este Salmo 103 é um Salmo que você deve ler todos os dias. Deve orar este Salmo todos os dias. Ele fala, bendize a minha alma ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Dos benefícios do Senhor que ele deve ser adorado por sua longanimidade. Ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos filhos, assim Deus de nós. Deus não nos trata segundo os nossos pecados, senão ele teria nojo. Senão ele nos colocaria longe. Não, este aqui é sujo demais. Não, este aqui é mau demais. Não, este daqui é mentiroso demais. Este aqui é traiçoeiro demais. Mas ele não nos trata de acordo com os nossos pecados, porque ele conhece a nossa estrutura, sabe da nossa fraqueza, sabe que somos pó. Então ele é longânimo, ele nos trata como um pai trata os filhos, porque ele sabe da nossa fraqueza. Vamos ver a longanimidade de Deus no coração humano. Provérbios 16, 32. Vamos ver aqui quem tem um estupim longo. Diz a palavra, melhor é o longânimo do que o herói de guerra. E o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Está falando que o herói de guerra é aquele que deu a sua vida, é aquele que vai, é aquele que batalha pela vitória para livrar. Mas o longânimo, aquele que tem um estupim longo, aquele que não explode, aquele que tem domínio próprio, aquele que perdoa, é melhor do que o herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que quem toma uma cidade, do que quem luta e é um herói. Ser longânimo é ser parecido com Deus, ter um estupim longo. Você precisa ter paciência. Deus pode te dar, Deus pode te mudar. No trânsito, os pais com os filhos, marido e mulher, sogros e genros e noras, é muito importante isso. Vamos ver a sabedoria da longanimidade. Provérbios 14, 29. Diz, o longânimo é grande em entendimento, mas o diânimo precipitado exalta a loucura. Aquele que é longânimo é sábio, é grande em entendimento. Ele sabe esperar, espera, calma, não precipite, não fale, não julgue, calma. O longânimo é sábio. Provérbios 19, 11, fala da longanimidade e o perdão ao próximo. A descrição do homem o torna longânimo e a sua glória é perdoar injúrias. O longânimo, quando a pessoa espera, aguarda, ela sabe perdoar. E isso é maravilhoso. Nós vemos o profeta Joel falando de arrependimento e a busca pela longanimidade de Deus. No capítulo 2, 12 e 13, Joel diz, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Nós devemos nos arrepender, rasgar o coração, o Senhor tem misericórdia, perdoa, perdoa, perdoa. Se há uma oração que eu e você devemos sempre fazer, de manhã à noite, Senhor, lava o meu coração, santifica-me, perdoa-me e ajuda-me a perdoar, ajuda-me a ser longânimo. E finalmente, em 2 Pedro 3, 9, Deus não quer que ninguém se perca. Ele diz, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Talvez a vinda do Senhor está aí, o Senhor retardando, mas ele diz, ele não retarda, ele é longânimo, ele espera o seu arrependimento, ele espera que você busque a face dele e o seu perdão. Vamos fazer isso agora? Feche seus olhos, curva sua fronte e ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em tua presença, eu clamo pelo teu perdão, lava o meu coração, purifica-me, santifica-me, dá-me um coração puro na tua presença, escreve o meu nome no livro da vida e ajuda-me a ser longânimo, ajuda-me a dominar o meu espírito, a ter domínio próprio, ajuda-me a saber perdoar e andar na tua presença. Eu te agradeço, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus, é isso, é buscar-se a longânimo e saber que o nosso Deus, este Deus fiel, é longânimo.